E cachorro bom de correr é de dois a três anos. Cachorro de dois a três anos é cachorro inteiro. É cachorro pra tudo. A cachorra em si, tanto faz ela já ter dado cria, como ela não dá do cria. A qualidade de ela não ter dado cria é porque ela é uma cachorra mais forte. Ela é uma cachorra que tem mais ânsia, tem mais vontade de correr. Já a cachorra, depois de ter dado cria, não. Ela vai ficando mais cansada. Ela vai ficando mais cansada. Ela não corre mais à vontade do que ela era. Ela vai correr no galope. Se correr no galope, a caça em si é uma pancada só. E o cachorro não, o animal não. O animal ele vai, cada ano que passa, ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo. É por isso que a gente usa muito a vitamina no animal é por causa disso. Em virtude disso aí, é pancada. Pega pancada demais. E o cachorro velho, ele não tem mais a vontade de correr. Ele vai sempre mais no rastejo. É só rastejando.